Vou fazer o seguinte, velho. A última vez que eu abri esse pack aqui, eu torci pra vir o Martial e ver o Menino Couto. Então vamos fazer a mesma estratégia, rapaziada. Vai vir, mano. Vem, Martialzão da massa. Vem, é sua lenda. Vem, moleque. Eu só queria você pro meu tio. Vem, pessoal. Muito beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui. E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje, cara, eu acho que vai ser muito foda, meu irmão. Por quê? Eu fiquei pensando aqui sobre o time, né, cara? Como vocês viram o meu último vídeo, inclusive eu não postei ontem vídeo, mas o seguinte que eu pensei aqui, cara. Eu tenho que trocar aqui o nosso atacante, né, que eu preciso de um atacante e colocar um MC aqui no caso, né, pra deixar o time muito bem entrosado e também um time bem interessante. Aí eu fiquei pensando o seguinte, cara. Eu consegui pegar os tokens e lembrei que aqui na arcade da garra, rapaziada, tem um Bernardo Silva com 14 class e eu vou estar conseguindo pegar ele tranquilamente, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu já gastei 3.300 tokens e tenho 1.700 tokens na mão, né, velho? Então dá pra garantir aí o Bernardo Silva, que é uma cartinha excelente. Ele vem com o impulso de segundo atacante, né, velho? E se vocês forem ver aqui no central de Red City, né, temos também o Martínez, que é uma carta excepcional e tem um impulso de segundo atacante, né? Acabei clicando no jogador errado, mas, ó, seria perfeito, velho. Eu estar encaixando aquele Bernardo Silva e o Martínez, cara, com 14 de class e o Bernardo Silva com 14 e o Martínez com 17, velho. Então ia ficar perfeito o meu time, mano. E, velho, nossa senhora, cara, ia sair algo perfeito. Então, como eu achei que seria uma boa ideia, eu pensei também o seguinte, rapaziada. Como o meu Murciala não tem nada de class ainda, eu vou fazer uma loucura aqui com vocês, tá? Hoje vamos estar resgatando dois jogadores, 107 de over mais, manos. Isso mesmo. Eu vou girar aquela roletinha e vou estar pegando esse Bernardo Silva. Eu vou estar girando agora por um simples motivo. Você poderia falar, ah, Cotinho, que mais? Vai vir Marquinhos daqui um dia, praticamente. Porque você não espera aí pra pegar o Marquinhos ou talvez pegar outras recompensas. Eu vou falar o seguinte pra vocês, rapaziada. Na realidade, eu crio o Cotinho por ele ser o mesmo impulso que o Poulsen. Então seria bastante interessante eu ter jogadores do mesmo impulso, né? Então eu estou abrindo isso aqui mais pelo foco de vir um Cotinho. Se vir um Martial eu vou ficar muito triste, mano. Muito triste mesmo. Vai ser como se fosse eu ganhasse o Marquinhos na outra. Porque todos os jogadores da outra também não vão me fazer nada pro meu time. Então a única carta que eu quero realmente seria o Menino Couto, rapaziada. Então vamos abrir aqui uns packzinhos, né? Temos que abrir 17 pra estar conseguindo o Bernardo Silva. E fé em Deus, rapaziada. Eu espero que eu consiga esse Coutinho pra encaixar perfeitamente no meu time, beleza? Então vamos lá. Abrindo aqui uns packzinhos. Já consegui 400k aqui de XP, praticamente. E vamos pro terceiro pack do vídeo, meu parceiro. Vamos ver, emoçãozinha. Vamos lá. E aí? Mandou aqui os queridíssimos impulsos, né? Acho que mandou mil impulsos aqui, né? Também não vai ser aquelas coisas. Agora mandou bastante com isso, pelo que eu vi. 1.750.000, velho. Simplesmente perfeito, velho. As cartinhas aqui, eu acho que o Martial não custa 1.750.000. Então compensou muito já, hein, rapaziada? Compensou bastante mesmo. Vamos ver o próximo packzinho aqui. Se vai vir algo mais interessante. E... Viu impulsos, né? Beleza. Por enquanto tudo tranquilo. Era o óbvio. Seria interessante se o Martial viesse aí no jogador gratuito, né? Antes de vir do garantido. Pra mim ter a certeza do Coutinho. Mas eu acho bastante difícil isso acontecer, né? Mas vamos na fé aí que o Coutinho pode sair pra nós. Pelo menos no garantido. Ou depois do garantido. Tipo, eu consegui o Martial. E na sorte, nos outros tokens, tá conseguindo o Coutinho. Seria algo muito interessante e muito bom também. Vamos lá. Faltam apenas três packs pra liberar o jogador garantido. E eu espero que eu tenha essa sorte, mano. Por favor. E aí? Seja legalzinha com nós. Nunca te pedi nada. Vamos lá. Mandou aqui alguns impulsos. Se eu não me engano aqui foi mais mil impulsos. Ela nunca manda esse dois mil ou cinco mil impulsos. É sacana demais isso aí, hein? Poderia mandar umas coins no jogador. Vamos. Mandou aqui treino de XP. Eu nem vou estar utilizando isso aqui, mano. E pra finalizar, rapaziada. Antes do jogador garantido. Vamos estar abrindo mais um packzinho, rapaziada. Veio coins. Veio coisa boa. Ou seja. Temos que torcer, rapaziada. Vai vir menino Couto, velho. Eu vou fazer o seguinte, velho. A última vez que eu abri esse pack aqui, eu torci pra vir o Martial e ver o menino Couto. Então vamos fazer a mesma estratégia, rapaziada. Vai vir, mano. Vem, Martialzão da massa. Vem, é sua lenda. Vem, moleque. Eu só queria você pro meu time. Nossa. E a depressão até sobe, cara. Não, velho. Martial, não, mano. Pelo amor de Deus. O cara, o time dele não é ruim. Mas esse baixa-baixa aqui estraga muito. E também nem serve pro meu time, cara. Agora eu fiquei triste. É real mesmo. É real mesmo, hein, rapaziada. Fiquei triste. É real mesmo, hein. Caraca, mano. Mas eu vou estar abrindo mais 600 tokens aqui pra ver se eu consigo garantir pelo menos aí o menino Couto. Ah, eu acho que não tem como, rapaziada. Acho que não tem como ele vir mais. Temos aqui mais 5 packzinhos. Inclusive veio coins. Coins é bastante interessante. Mas eu acho que vamos ficar sem menino Couto, hein. Vamos lá, abrindo. Tem mais 4 packzinhos aqui. Eu não vou estar indo atrás de abrir mais pack. Porque, infelizmente, a vida é assim, cara. Se o Coutinho não quis vir, tem que deixar ele ir, rapaziada. Tem que deixar ele ir. Temos que saber a hora que eles vão embora, cara. Nossa, velho. Pra que isso, menino Couto? Vamos ver aqui, rapaziada. Se pá, eu acho que ainda dá pra abrir mais um garantido, hein. Eu vou fazer umas contas ali depois e vou ver se eu consigo pegar mais alguns tokens. Se eu for conseguir pegar mais alguns tokens necessários pra estar conseguindo Coutinho, nem que eu gaste 1.250 joias, eu vou estar gastando com vocês, beleza? Ó, não consegui o menino Couto. Eu precisava aqui de mais 5 packzinhos. Vamos aqui no central de Red City pra ver quantos pontos temos, tá, rapaziada? Pra ver se eu consigo garantir esse menino Couto para o meu time. Tá, aqui eu já resgatei tudo, aqui já resgatei os tokens daqui, né. É, já resgatei. Infelizmente, rapaziada, vemos que menino Couto não vai ser impossível porque eu vou conseguir ele sim, meu irmão. Vamos gastar esses pontos aqui, ó. 400 ou 800 pontos aqui. Agora eu gasto mais mil aqui e vou estar gastando joia mesmo, meu irmão. Menino Couto vai vir pra conta. Oxi, isso aí não é opção pra ele não, cara. Ele vai vir sim, velho. 3.750 joias? Ah, vale a pena, velho. O cara é um menino Couto apenas, né, rapaziada? Então vamos aqui na arcade da garra, né. Vamos ver quanto que seria o custo de 3. É, realmente isso aqui, rapaziada. Vou estar comprando mesmo, cara. E vida que segue, tá ligado? Vai vir menino Couto pra essa conta? Eu não quero nem saber, meu irmão. Ele vai vir. Veio da pior forma? Veio. Porém, ele vai vir, cara. É isso que interessa. Vamos lá. Temos mais 500 tokens. Porém, zeramos as nossas joias. Mas ele vai vir, rapaziada. Vamos lá. Vamos pegar o menino Couto, que agora ele é garantido, mano. Imagina se a EA, tipo, manda 5 milhões de coins, mas não manda ele. Isso é louco. Seria sacanagem demais, meu parceiro. Mas vamos lá. Temos 400 tokens, o que faz o Coutinho ser garantido. E eu torço agora pra vir coins, né. Isso. Isso é bom demais. Pode vir coins. Joga coins em mim aí, EA. Pelo amor de Deus. Você já me ferrou tanto. Agora você pode jogar coins em mim aí, vai. Vamos lá. Jogou XP, XP. Eu nem vou utilizar. Começa a fazer o quê, né. Agora é quando estamos perto de garantir o nosso menino Couto. Haha, moleque. Agora é garantido, né, rapaziada. Agora não tem como. Ele vai vir, filho. Não tem como escapar. E aí? Tá ele aí, rapaziada. Apenas menino Couto, cara. 111 de overall. Meu parceiro, que cartinha perfeita, velho. Não tem nem o que dizer, rapaziada. Não tem nem o que dizer. Coisa boa demais, mano. Agora vamos estar resgatando aqui também o nosso queridíssimo Bernardo Silva. Que é uma carta que vai fazer um bom upgrade para o meu time. Até porque ele tem 14 de class. Seria uma class ainda que eu não tenho em nenhum dos meus jogadores. Além do Van Dijk, né. Porque ele veio gratuitamente no evento passado ou retrasado. Não estou lembrado do momento. Mas se eu tivesse jogado todos os eventos certinho desde que eu criei essa conta. Essa conta estaria absurda, mano. Estaria muito boa mesmo. Eu acho que um 0-170 era praticamente garantido nela aqui, beleza? Mas tá aí, rapaziada. Pegamos o Bernardo Silva, que era uma meta também aqui para essa conta. E eu... Nossa Senhora. Essa conta vai ficar perfeita, cara. Vamos colocar aqui apenas essas lendas, né, rapaziada. Colocamos o Bernardo Silva. Agora aqui no meio. Vamos colocar nada mais, nada menos. Que menino Couto. Apenas, né, rapaziada. E agora vamos colocar aqui o Isaac, mano. Vou colocar esse Isaac aqui por um tempo. Só para ele ficar improvisado ali com as classes. Vou estar pegando aqui as classes daquele Zaniola ali. Vou estar passando para o menino Couto. Que é uma cartinha espetacular, meu parceiro. Vai ficar no time aí, eu acho, por um bom tempo aí. Né. Uma carta... Nossa, é algo impressionante essa cartinha do Coutinho. Vamos ver. Ainda temos mais 10 classes ali com o nosso queridíssimo... Agora eu esqueci o nome dele. Era Ericsson, né. Se não me engano é o Ericsson. E chegamos no Gero 162, rapaziada. Coisa boa demais, mano. Vou estar passando essas classes aqui para o Tonale, né. Já que ele tem o menino... Qual que tem meninas classes aqui no nosso time. E vai ser 3 milhões e 300, cara. Gastamos aqui e chegamos no overall 1.63. Ou talvez 1.64, hein, rapaziada. Se duvidar, chegamos no 1.64, cara. Coisa linda demais, velho. Ainda tem bastante impulso para estar upando aqui. Vou precisar de algumas coisas. Mas o time está praticamente finalizado, meu parceiro. Quando vem o nosso queridíssimo jogador lá, o Martínez. Eu vou estar passando essas classes aqui para o menino. E talvez vou estar fazendo uns últimos upgrades no time para estar sorteando para vocês. Rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante que eu consegui pegar um menino culto. Que para o meu time, cara. Vai fazer até um buff, assim como podemos assim dizer, né, rapaziada. Uma cartinha aí muito interessante no quesito stats. E também vem com over bem superior a muitos jogadores, beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se você gostou, já deixa aquele likezão. Tamo junto. É nóis. E fui!